Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos conhecer a história sobre o batismo de Jesus. Vamos lá! João Batista estava falando sobre a palavra de Deus, perto do Rio Jordão. Muitas pessoas se aproximavam para ouvir o que ele dizia. Então ele falava, o reino de Deus está muito perto. Vocês têm que parar de fazer coisas maldosas e seguirem a Deus. Quando as pessoas começaram a ouvir o que ele estava ensinando, se arrependeram dos seus pecados e pedia para João que as batizassem. Nos batizem! Nos batizem! Nos batizem! Um dia, Jesus foi até o Rio Jordão e viu tudo aquilo e pediu a João que o batizasse. E João lhe disse, eu não posso batizar o Senhor. Eu é quem deveria ser batizado pelo Senhor. Por que o Senhor veio a mim pedindo isso? João perguntou isso porque ele sabia que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Respondeu Jesus, você deve me batizar. Aí, João com muita obediência foi e batizou Jesus. Então, crianças, Jesus foi batizado assim como cada um que ama a Deus. Ele fez coisas corretas para ser o nosso exemplo. Jesus quis mostrar também que ele seguia os mandamentos de Deus. Amém? Até a próxima história! Tchau! 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 Tchau!